Hoje no canal ÉClaire a gente vai dar uma dica que vai com certeza melhorar muito o seu desempenho no trabalho, desempenho nas coisas que você realiza no seu dia a dia. Música Hoje falando diretamente de Berlim, na Alemanha. Cada semana a gente traz alguma dica para você então sobre beleza, saúde, alimentação, dicas de como você pode levar uma vida mais saudável, uma mais feliz. Hoje eu queria falar para você o seguinte, você é o teu mais importante produto. Você trabalha oferecendo seus serviços, você é um produto. Tem que imaginar como se a gente estivesse na estante do supermercado e as pessoas fossem comprar, digamos assim. A gente tem que estar sempre, sempre em uma boa embalagem. O que eu quero dizer com isso? A gente sempre tem que procurar estar bem vestido, vestido adequadamente para a situação. No Brasil a gente se veste extremamente mal. Aqui na Alemanha mais ou menos, mas se você visse os franceses, o jeito que eles se vestem, você é inacreditável. Você acha que todas as pessoas são importantes e tudo. Então, a gente tem que tentar se vestir corretamente. Não estou falando de usar roupas caras, roupas de marca, muito pelo contrário. Se você for ver, tem muita roupa que os jovens usam aí que é caríssimo, calça jeans caríssima. Aquelas camisetas grandes assim, XXL, aquilo lá é muito caro e acaba agregando uma imagem negativa para a pessoa. Então, a gente sempre tem que se vestir corretamente, não necessariamente roupas caras. Se você for ver um terno, uma camisa bacana, uma gravata, vai sair muito mais em conta do que essas roupas de marca, de marca de skate, de marca de surf, que acaba às vezes até colocando o valor da pessoa mais para baixo. Então, a gente tem que imaginar o seguinte, se eu visse o meu chefe vestido com a roupa que eu estou, se eu visse o meu supervisor do jeito que eu estou vestindo, será que eu ia dar respeito para ele? Será que eu ia achar que ele é uma pessoa importante, uma pessoa que realmente cuida da própria aparência? Então, se a resposta for negativa, a gente tem que procurar mudar, procurar achar uma vestimenta que fique adequada para a gente também. No Brasil também a gente usa, quando eu uso uma roupa mais bacana, a gente acaba usando o tamanho inadequado. O principal erro é inadequação do tamanho. Então, tenta usar alguma coisa que te caia bem e principalmente ajustada para o seu tamanho. Então, a gente sempre, sempre tem que estar procurando passar essa imagem, igual eu falei, como se fosse uma estante e tem um produto lá. O mercado de trabalho vê a gente como isso. Aquele produto, aquela embalagem tem que estar bonita, tem que estar viçosa. Outra coisa também, principalmente para os homens, cabelo sempre bem cortado, a barba feita ou a barba com um alinhamento bacana e também as unhas bem cortadas. Isso aí deveria ser básico, mas tem gente que acaba esquecendo isso aí. Então, a gente sempre tem que estar congruente, a gente tem que estar de acordo com a imagem que a gente quer passar. Então, espero que tenha gostado da dica do canal Éclair. Acompanhe outros vídeos aqui do canal Éclair também com a gente. Foi muito bom ter você aqui e te aguardo nos próximos vídeos. O Lucas Sustinoni de Berlim, o portal de Brandenburg. E obrigado por ter assistido. Um forte abraço e até a próxima. E obrigado por ter assistido. E obrigado por ter assistido.